Olá, você sabe agir em casos de desastres naturais? Quando cai uma árvore, um poste ou a sua rua alaga? Sobre esse assunto, conversaremos com o superintendente da Defesa Civil, Adão Lemos. Lemos, obrigada pela tua presença aqui no Câmara Entrevista. Ok, Camila, nós estamos aqui para servir a comunidade, né? Já estamos há mais de 30 anos já no serviço público e como servidor, essa é a nossa obrigação. Lemos, eu acho que vocês tiveram bastante trabalho nesses últimos dias, no final do mês de outubro, agora no início de novembro, Santa Maria e o Estado inteiro foi atingido por ventos, por chuvas fortes, temporais, alagamentos. Vocês já fizeram, assim, um levantamento do prejuízo que aconteceu aqui na cidade nesse período? É só para ter uma ideia, nós tivemos duas semanas muito fora da curva, a gente chama, né? Onde tivemos duas situações de crise aqui, onde praticamente nós emendamos uma semana na outra. Então, nessas duas semanas choveu mais de 400 milímetros que na nossa cidade e Santa Maria, ela, na verdade, ela tem todo o quadro da Defesa Civil. Nós temos granizo, nós temos raio, nós temos deslizamentos de terra, nós temos vendavais, nós temos alagamento. Ou seja, nós temos o quadro completo para eventos e desastres relativo à Defesa Civil. E, em questão de números, assim, casas atingidas, qual foi o número de pessoas que vocês atenderam nesse período? Até segunda-feira, nós temos já esse levantamento, nós temos 52 casos de destelhamentos. Onde nós tivemos 45 já efetivados com a distribuição de lonas, que é o primeiro apoio à comunidade. Nós temos aproximadamente análise, assim, de 28, 30, 30 casos já de alagamentos, pontos de alagamentos aqui na nossa cidade. Onde nós verificamos várias situações, principalmente relativo à questão de córrego, sanga, ou seja, há algo de uma rede fluvial que está próximo naquele local. Acompanhado disso, isso é muito bom ressaltar, nós temos várias e várias ocorrências que nós vamos verificar tubulações, bueiro entupido por causa do descarte irregular de lixo. Aí nós pedimos realmente para a comunidade, para você que está nos assistindo, primeiro faça a sua parte, coloque o lixo no lixo. E se porventura você vê algum vizinho, alguma pessoa estranha ou que seja até conhecida, fale para essa pessoa não colocar o lixo. Se porventura ele continuar colocando, por favor, denuncie. Pode denunciar para o 156, que é a nossa ouvidoria, ou a 153, que é a guarda municipal, que eles vão automaticamente enviar para a Secretaria do Meio Ambiente, que pode até essa pessoa ser notificada por causa dessa atitude, que na verdade é um crime ambiental. Importante ressaltar que a população também tem parcela de culpa nesses alagamentos. Além do descarte correto do lixo, evitar jogar lixo na rua, que entope os bueiros e tal, tem alguma outra medida que a população possa adotar para que não ocorra esses alagamentos? Nós temos uma situação que foi lá na Biribiu. A Biribiu, que sobe a serra, que é a direita, na BR-158, nós tínhamos muito deslizamento de terra lá. E o pessoal de lá, o nosso amigo Oziel, ele próprio mesmo fez o replantio e canalizou lá com seus recursos próprios para evitar o deslizamento de terra e também alagamento no local. Automaticamente, com a cobertura vegetal apropriada que ele plantou e com a canalização, ele já evitou automaticamente a canalização. Às vezes, o que acontece com a menina são coisas pequenas. Por exemplo, nós temos um bueiro próximo da sua casa e você vê que tem um saco de lixo lá, entupindo, ou o galho entupindo o bueiro. Não custa alguém pegar e retirar aquele lixo e evitar que a água comece a passar por cima da pista, podendo ocasionar, de repente, um acidente. Ou até mesmo alagar a casa próximo daquele bueiro. Então, são coisas pequenas que, se cada um se conscientizar e fizer a sua parte, Santa Maria vai prosperar. Vamos voltar um pouquinho para saber quando a população pode acessar a defesa civil. Em que casos eu posso ligar e pedir o auxílio de vocês? Na verdade, a defesa civil é um órgão que está aqui para auxiliar quando há risco, há risco à integridade física das pessoas. Por exemplo, geralmente, em casos de alagamento, sempre é acionado. Às vezes, uma árvore que está caindo ou caiu e pode, de repente, proporcionar um risco maior ainda à rede elétrica ou à sua residência também, um poste, muitas vezes, que está também caindo, muitas vezes a gente acaba se envolvendo nisso e auxiliando a comunidade até mesmo no protocolo para RGE. E verificando a situação, e a situação é grave, a gente sempre apoia também colocando essa situação de gravidade. Caso também de raios. Nós temos uma incidência de raio muito grande aqui na cidade. Um dos raios, por exemplo, atingiu uma árvore em frente ao Colégio José Otão, lá no bairro Medianeira. Então, a equipe também se deslocou. Quando não vai diretamente à defesa civil, ela sempre envia um outro órgão amigo. No caso, lá foi, por exemplo, a Cruz Vermelha, que sempre também está nos apoiando. Caso de pedra também, principalmente pedra, quando destrói, por exemplo, o telhado, a gente vai fazer a verificação e a avaliação. Então, se porventura essa pessoa está dentro das condições de recebimento de doação de telhas também de amiantro também, ou 6 milímetros ou 4 milímetros, também nós estamos aí para apoiar. Então, a gente está sempre verificando e analisando todos os pontos e áreas críticas, como, por exemplo, áreas de deslizamento de terra. Nós temos na própria Biribio ainda uma área crítica de deslizamento de terra, que a gente está sempre avaliando. Nós temos agora na Rua Canários também uma outra área também, que tem quatro pontos de deslizamento de terra, que também estamos acompanhando e verificando, e tem que ser feita obras emergenciais. Temos obras em pontes, galerias, que muitas vezes acabam sendo danificadas, que também nós verificamos para ver como é que está a situação, e a gente faz uma análise superficial. E quando nós temos dúvida, automaticamente nós solicitamos um perito, um engenheiro, para fazer uma análise mais técnica também do local. Nesses últimos dias o trabalho de vocês foi bem intenso, né, pelo seu relato aí. A gente, quem mora aqui em Santa Maria, viu a cidade alagada, a cidade, um caos, né? Virou um caos, exatamente. E como é que a equipe de vocês é estruturada? Quantos profissionais existem? É, nós temos três profissionais hoje. Eu fico assim, eu digo que eu sou muito grato a Deus, porque são profissionais excelentes, profissionais ágeis, rápidos, e que tem já uma larga experiência. É claro que a gente está colocando isso para o poder público, para o prefeito, que nós precisamos de mais efetivo para dar uma resposta mais efetiva para a sociedade. Nós não estamos deixando a sociedade para trás. Sempre estamos dando a resposta para ela. Podemos até atrasar um dia, talvez, uma vistoria, mas a gente dá um retorno, e um retorno positivo para a sociedade, porque ela merece. Nesse momento de crise, vocês precisaram contar com uma força-tarefa, com mais pessoas para ajudar vocês. Ah, com certeza. Essa última semana, nós contamos com ajuda incansável, né? E a gente tem que também elogiar os bombeiros militares, né? Que sempre nos dão um apoio. A Guarda Municipal também, sempre ativa, também, e ajudou muito na distribuição de lona. O nosso Departamento Municipal de Trânsito, trancando rodovias, né? As ruas que deveriam estar interditadas por causa, de repente, de queda de árvore ou queda de poste energizado. Então, assim, a gente tem a Secretaria do Meio Ambiente apoiando para a supressão e corte de algumas árvores também que estavam em risco. Então, todo o conjunto da Prefeitura sempre nos apoiando. E também nós temos a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que também são incansáveis para fazer o serviço de limpeza de bueiro e recuperação da via também aqui na nossa cidade. Vamos fazer uma prestação de serviço para a comunidade. e fazer um checklist, assim, de alguns pontos que precisam ser observados em situações, né? Sim. Por exemplo, em ventos, quando a população vê que está ventando muito forte, o que deve fazer? Desligar os aparelhos da tomada? O que a gente precisa fazer emergencialmente? Primeiro, eu vou fazer, assim, um histórico, né? Santa Maria, até um tempo atrás, ela estava colocada numa situação inferior à questão da corrente de ventos. Já há uns quatro, cinco anos atrás, mais ou menos, houve uma elevação do nível de ventos. Ou seja, os ventos hoje são mais fortes. E nós podemos visualizar, até pelos últimos anos, que os ventos ultimamente, nos últimos dez anos para cá, têm aumentado de proporção. Antigamente nem se falava, de repente, em um tornado. E hoje nós já podemos visualizar, inclusive, instrumentos, analisos que passam o tornado de Santa Maria. Nós temos um exemplo aqui, mais ou menos, oito anos atrás, quando passou um tornado na BR-392, na faixa de São Cepé, e praticamente liquidou com as árvores, com o topo das árvores, com um monte de árvores, quilômetros de árvores, dentro, em cima da rodovia. E nesse tempo, também sou testemunha, porque eu ainda estava na Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, nós temos um aumento da velocidade e também um aumento da gravidade do nível da questão dos ventos. Então, os nossos ventos hoje, eles são mais fortes. Por isso, então, o que nós orientamos? Construa sua casa com equipamentos melhores e mais seguros, já prevendo essa velocidade dos ventos. Geralmente, os engenheiros, eles vão ter que se enquadrar dentro da legislação. E a legislação já está solicitando que sejam colocados materiais e recursos para poder suportar esse vento que sopra a nossa cidade. E a questão da energia deve ser desligada? Com certeza. Quando a gente tem a questão dos ventos, quando a gente tem a questão de possibilidade de alagamento, nós temos que desligar aí o disjuntor, desligar a tomada. Se desligar o disjuntor, já ajuda bastante. Automaticamente, não vai ter corrente elétrica. Pelo menos naquele momento que estão as descargas elétricas de raios e os vendavais. E no caso de temporal, de chuva forte, quais as medidas iniciais devem ser tomadas? Tem algum lugar que se a pessoa está na rua, dentro do carro, é mais seguro? O que nós temos o maior problema é relacionado a raios. Nós temos aqui, agora, algumas semanas atrás, que pessoas morreram jogando futebol lá na grande Porto Alegre. Então, se tem temporal vindo, saiba que tem a possibilidade de raios. Não fique em campo aberto, não fique próximo de uma árvore, ou poste, ou um local mais alto, que automaticamente vai funcionar como um para-raio. O local mais seguro é dentro de um prédio, ou pelo menos dentro de um veículo que tem isolante, que é o pneu. Então, é essa a informação e a orientação que nós damos para todo mundo. No caso de alagamento, né? A tua casa está alagando. O que se deve fazer? Tem lugares que são recorrentes que dão alagamento, principalmente próximo a sangas e coque. Nós temos em Santa Maria vários afluentes. Nós temos o Arroio Cancela, nós temos aí o Arroio Cadena, nós temos o Vaca Caí, e assim por diante. O Passo das Tropas. Temos vários, vários. São nove bacias, com outras sub-bacias também. Então, nós temos vários locais que têm sangas e córregos. Esses locais que foram mapeados por nós, foram mapeados pelo IPLAN, são locais recorrentes de alagamento. Essas pessoas já sabem, quando começa a chover, automaticamente é possível ter alagamento. Então, já evite a questão da corrente elétrica, pegue seus documentos. Se é dois pisos, por exemplo, dependendo do local, tem que já colocar num piso superior. Se for um piso só, se for possível, já sair da sua casa, para evitar, de repente, que a água entre, inunde, e possa até provocar um desastre, muitas vezes. Porque o que acontece? Tem muitas casas que são bem fundamentadas, são tijolos, mas nós temos casas de madeira, papelão, casas que realmente não têm condições, até são condições sub-humanas. Quando eu falo, muitas vezes, sair de casa, de repente você que está numa casa boa, estruturada, não entende. Mas nós que vivemos a realidade, sabemos a realidade de muitas pessoas que vivem em condições sub-humanas. Que triste, né? Uma questão específica, é prudente a pessoa tirar os seus objetos pessoais antes de sair da casa, no caso de um alagamento? É, é bom pegar todos os documentos, colocar no saco plástico, e ficar com ele junto de si. Se, porventura, tiver que sair de uma necessidade, automaticamente saia e, pelo menos, vai defender os seus documentos. Lemos, precisamos fazer um rápido intervalo e voltamos falando mais sobre como agir diante de um desastre natural. Não saia daí! C. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CVV, Centro de Valorização da Vida A linha que faz você seguir em frente Dizem que os olhos são a janela da alma Então que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos Não se esqueça de usar o protetor ocular Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos Láve-os imediatamente com bastante água limpa Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau Consulte o oftalmologista Usar lentes que não foram prescritas pelo médico Podem causar danos graves à visão Cuidado também com maquiagens Pois algumas podem provocar alergia Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade Procure o oftalmologista periodicamente Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos Antecipe sua visita E lembre-se Jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras Sem a orientação médica Fique de olho na saúde da sua visão Voltamos com o Câmara Entrevista Que hoje está falando sobre como agir diante de um desastre natural Lemos, nós estávamos falando um pouquinho sobre as inundações Depois que a situação emergencial foi normalizada A água baixou Quais as medidas que a população tem que tomar na sua casa? Precisa limpar bem os móveis? Como é que funciona isso? A limpeza dos móveis, a limpeza da casa é essencial Ela é necessária nesse caso Mas o mais importante, além ou apesar da limpeza É verificar se não houve algum problema estrutural Alguma rachadura Verificar como é que está a situação dos alicerces Às vezes o que acontece Por causa do terreno ficar encharcado Ou de repente por causa do muro Muitas vezes ficar pesando lá Isso pode ocasionar um acidente Nós já verificamos muitos muros caídos na cidade Principalmente por causa da força da água Então a força da água é algo Que vai além da nossa compreensão E o terreno vai ficando encharcado Vai ficando pesado E automaticamente pode acontecer um afundamento Da própria estrutura e vir a cair Ou um muro até uma casa pode acontecer também Então isso é necessário Sempre fazer uma observação visual E se porventura tem dúvidas Chamar um engenheiro, chamar um técnico Para verificar e fazer uma análise mais completa Perguntei na questão da limpeza Em função da proliferação de doenças Que é importante também limpar de forma adequada Esses móveis, esses utensílios Com certeza, com certeza Essa limpeza realmente é fundamental Com água sanitária? Água sanitária, de preferência E no caso de deslizamento de terra Como agir? É importante ter um plano de evacuação Para quem mora perto de uma encosta Perto de um local que existe o risco de desabar? A gente fez algumas vistorias Eu vou dar um exemplo na rua Canares Na rua Canares nós temos dois pontos Que foram casas construídas Junto ao morro Automaticamente quando tu retira a camada vegetal A possibilidade de deslizamento de terra Aumenta sensivelmente Então como já começou um processo de erosão De desmoronamento, deslizamento de terra O que nós orientamos e também auxiliamos? A colocação de uma lona Para evitar que aquela erosão Ela aumente E não venha a afetar inclusive a própria residência também Posterior, com o tempo melhor Que seja replantado Temos plantas assim que são específicas E que vão auxiliar na contenção do solo Tudo isso ajuda também Nessa questão da segurança do solo E existe algum sinal que possa ser detectado Que vai deslizar, que ela encosta? Geralmente são afundamentos São rachaduras no próprio solo E tu vai ver que o solo vai Ele vai sendo Ele vai tendo diferença de níveis Por causa da rachadura Automaticamente está vendo que Muitas das vezes está bloqueando o solo Então alguma coisa está acontecendo Então é bom sempre investigar E avaliar e corrigir O mais rápido possível Existe uma estimativa Que no Brasil Cerca de 100 pessoas morrem Em função de raios Como é que a gente pode se proteger Dessas descargas elétricas? É, é uma pergunta difícil Mas vamos lá A questão dos raios Geralmente o raio procura um local mais alto Para poder descer e fazer o terra Então como nós já falamos Evitar locais Onde nós temos poste Onde nós temos árvore Ou seja, que pode funcionar como um para-raio Locais mais seguro Fora de casa Seria dentro do carro Essas são as orientações básicas Para evitar É claro, se você está Por exemplo, no campo E começa a ver que começa a cair raio Se você quer ficar em pé O raio automaticamente pode entrar Pode cair em você Então o melhor seria o que? O melhor seria pegar e ficar abaixado Porque você vai reduzir daí A tua estatura E se o raio vai cair Vai cair em outro local Mais alto que você Deitado Automaticamente é isso que acontece E dentro de casa Existem algumas lendas urbanas Que devem se tapar Antigamente Tapar objetos de metal Desligar da tomada Quais as medidas que devem ser tomadas? Eu creio que se tudo desligar O disjuntor Já resolve bastante coisa Porque toda a parte elétrica Automaticamente não vai ser afetada Porque o que acontece geralmente Quando tem um alto índice de raio Vai estragar algum eletro doméstico Ou a geladeira Ou a televisão Alguma coisa vai estragar Se for só o objeto Ainda vai Mas ainda de repente Pode acontecer Ter um incêndio Por causa disso também Então o melhor É desligar a fonte de energia Para evitar essas complicações Pelo menos Naquele momento De incidência dos raios Uma situação específica A barragem do DNOS Como é que vocês fizeram Vistorias? Como é que ela se encontra? Existe chance De um desastre aí iminente? É No dia Que nós recebimos Muita denúncia Ou muitas informações E a gente foi feito Duas vistorias Uma às nove horas da manhã Depois Às nove horas da manhã Foi só a Defesa Civil Às onze horas da manhã Foi Defesa Civil Municipal Defesa Civil Estadual O Corpo de Bombeiros Através do comandante Interino Major Farias Marcio Farias E também Engenheiros Responsáveis pela Corsã E eles nos asseguraram Que há um monitoramento Diário constante Periódico E que a nossa barragem Ela tem Uma segurança Até acima Das demais Que estão na sua mesma categoria Hoje É considerada Uma das mais seguras Do estado Na questão da vistoria Nos distritos Muitos pontos de alagamento Como é que vocês Mapeiam Os distritos Hoje De Santa Maria Nós fizemos ontem Dia 5 de novembro Fizemos uma Vistoria Defesa Civil Municipal Juntamente com a Superintendência do Interior Do desenvolvimento rural Verificamos Vários distritos Santo Antão Palma Arruio Grande Boca do Monte São Valentim E Santa Flora Verificamos Vários pontos De estradas Que estão comprometidas Por causa da chuva Alagadas Várias galerias Entupidas Ou corrompidas E pontes Inclusive destruídas Então Isso tudo Está sendo feito Um relatório Para nós passarmos Daí depois Para a administração Pública Em que casos Devem ser chamados Os bombeiros E não vocês? Geralmente Quando um caso É de urgência Emergência As pessoas chamam Geralmente os bombeiros Os bombeiros Sempre avaliam A situação E tem casos Que eles mesmos Já vão ver Que é relacionado A defesa civil Quando é O atendimento Emergencial Os bombeiros Já vão Efetivar E vão fazer O trabalho Quando Sabe que Há uma necessidade De feito Um relatório Um laudo E que vai ser Preciso Depois Uma intervenção Do poder público Aí nos chamam Até para que A gente possa Direcionar Para qual Secretaria Deve ir Essa situação Podemos então Passar o contato Da defesa civil Para quem precisar Com certeza Com certeza Além do 193 Que é dos bombeiros Além do 153 Também que é Guarda Municipal Além do 156 Que é nossa ouvidoria Também pode ligar Direto Para o 3222 5192 Agora vou ter Deixar um espaço Para te mandar Um recado Para a população De algumas dicas Rápidas De segurança A gente tem Orientado E eu vou Agora reforçar Essa questão Do Do lixo Coloque o lixo No lixo Nas vistorias Que nós temos Feito Nós temos Verificado Colchão Geladeira Pneu Tanque Ou seja A gente vê De tudo Nas valetas Nas sarjetas Nos arroios Isso é um crime Ambiental Alguém vai ser Prejudicado Lá na frente Ou seja A pessoa Está transferindo O problema Para outra Pessoa E não está Se importando Com a Consequência Disso Então O que nós Queremos É que haja Uma educação Ambiental O que nós Queremos É que você Se preocupe Também com O teu próximo Porque você Está transferindo O problema Para outra Pessoa Agora também Vai Uma orientação Para os nossos Construtores Para as empresas De construção Civil Há muitas Construções Irregulares Construções Que estão sendo Feitas Em cima De sangra Em cima De canalizações Isso é um crime Pode ser Até que Dentro de um ano Dois anos Dez anos Não dê problema Mas o que nós Temos visto É que Construções Que foram feitas Trinta Quarenta anos Atrás Hoje Os prédios Estão caindo Hoje As construções Estão abaladas Então Coloca a mão Na consciência Verifique E pegue Um profissional Para fazer Uma análise Ambiental Análise De solo Para ver Se realmente Se enquadra Dentro da legislação Isso não é burocracia Isso é uma questão De segurança Pessoal E segurança Principalmente Para aquelas Pessoas Que depois Vão comprar Sua casa Seu apartamento E que quem sabe Futuramente Pode ter problemas Seríssimos Para perder Um bem Ou quem sabe Perder a própria vida Então Põe a mão Na consciência Faça o exame Criterioso Siga as instruções E as orientações Legais Que todo mundo Vai ganhar Essas são as orientações Da defesa civil Municipal Lemos muito obrigada Pelas suas dicas De segurança Muito importante Nesses momentos De instabilidade Do tempo instável Que a gente enfrenta Aqui em Santa Maria Em todo o estado Obrigado Camila Nós que agradecemos E a você Obrigada pela sua audiência E até o próximo programa TV Câmara A tela da cidadania E até o próximo programa